O Huawei P30 Pro é um smartphone potente e com uma das melhores câmeras do mundo. Ele tem design super bonito e fácil de segurar, com display infinito de 6.5 polegadas Full HD Plus e com sensor de digitais na tela. Traz bateria 4200 com carregamento super rápido e compartilhamento sem fio para recarregar outros aparelhos, além da câmera frontal de 32 megapixels para suas selfies. Mas o destaque dele é a câmera traseira quádrupla com inteligência artificial, estabilização ótica e flash. Sendo a principal de 40 megapixels, a de ângulo aberto de 20 megapixels, a teleobjetiva de 8 megapixels com zoom óptico de 5x e a câmera de profundidade com sensor TOF. Conta com desbloqueio por reconhecimento facial e roda sistema Android 9.0, junto com um potente processador octa-core e 6 ou 8 GB de memória RAM. Tudo isso sendo dual-chip nano SIM com internet por 4G ou Wi-Fi bem rápida e com armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB. Expansível até mais 256 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E agora temos dicas, mais informações e uma comparação de tamanho. Aproveite e se inscreva também no canal.